Vira o jogo para Vitor Hugo, outra vez para Everton Ribeiro, ele evita a saída da bola pela lateral, tenta Gerson, arma ali uma jogada, ele se prepara, vira o jogo pela meia direita, volta ainda, tenta Fabrício, fora da área, lá vai o zagueiro, levantou, tentava o Léo Pereira lá na grande área, volta a bola, Cebola chutou, bingo! Do Flamengo, Cebolinha é o pai da criança, Cebola, Cebolinha, vamos todos cebolar, um ataque letal, fatal, mortal do Flamengo, acabou no pé direito do Cebolinha que bateu firme para o fundo da rede, e bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom, meteu essa em Cebolinha, aos 22 o Flamengo abre o placar da Vila Belmiro silenciosa, boa, 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 Cebolinha, e ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar, e agora está lá, o Cebola, zero! Quero tudo explicadinho, Vitão! E o gol saiu depois de um cruzamento do zagueiro, o Fabrício Bruno estava por ali como um lateral, levantou a bola na área, no primeiro momento, o Joaquim fez o corte, mas não fez, bem feito, jogou a bola para o alto dentro da grande área, o Gabriel Inocêncio veio na cobertura para tentar afastar e também não fez absolutamente nada, ou melhor, na verdade ele ajeitou a bola para o Cebolinha que estava dentro da grande área sozinho, livre de marcação, pegar de primeira com o pé direito, João Paulo chegou a dar um tapa nela, mas não o suficiente para evitar o gol. Cebolinha coloca o Flamengo na frente na Vila Belmiro, um a zero. Cebolinha vai para a jeidinha, Renan. Sete e cinco, no reloginho do Futebol Globo, CBN, marque o tempo, trinta e cinco, ataca o Santos com o Lucas Lima na parte central da intermediária, vai com a bola dominada, dá para a medonça, o colombiano colocou nas mãos do goleiro, e o Mapeus Cunha pelo Flamengo, e o placar, olhe ele aí, o Cebolinha, zero. E aí, beleza? Ligado no Futebol Globo, CBN, hoje mais cedo em São Paulo, um para o Botafogo, gol do Chiquinho, que tem dez gols, é um artilheiro absoluto no campeonato brasileiro, um para o Botafogo, zero para o Palmeiras, Hugo Lago, atata e o rei. 9930, Sinaf Seguros, melhor fazer. Quase quarenta, o Santos dispara com o Soteudo na grande área, prepara, trabalha a bola, adiantou, Mendoza chutou, bingo! Gol do Santos! Mendoza é o pai da criança, ataque puxado pelo Soteudo, ele deu de graça para o Mendoza, o colombiano bateu de pé direito aos quarenta para marcar, o gol de empate no time Santista na Vila Belmiro. E agora tá lá, o Mendoza, o Cebolinha. Ah, quero tudo explicadinho, Vitão. Contra-ataque mortal do Santos, que só foi possível com um belíssimo passe do Marcos Leonardo, uma trivela de esquerda que deixou o Soteudo do outro lado livre de marcação. Ele na entrada da área levantou a cabeça também com o passe perfeito, na medida, para o Mendoza, quase na pequena área, completar com o pé direito para o futebol. Tivemos alteração no Flamengo, nem no Santos. O Flamengo tem a posse da bola com o Vitor Hugo, devolve para Everton Ribeiro, com habilidade, mais atrás, a pulgar, vira o jogo pelo meio campo. Aí, Tom Lucas, trabalha a bola na ponta para Gerson, vai tentar cruzar a grande área, levantou, bola testada, Everton, bingo! Gol do Flamengo, Everton Ribeiro, é o pai da criança. Um cruzamento na medida do Gerson, tava lá perto da barca do pênalti, Everton Ribeiro. Seu Ribeiro subiu com categoria para desempatar o jogo aos quatro do segundo tempo. Meteu essa em Ribeiro. Boa, 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 Everton Ribeiro. É raça, amor e paixão. A nação rubro-negra empurra o time para frente. E de cabeça é Everton Ribeiro. Empurra a bola para o fundo da rede. E bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom. Aquele barulhinho bom. E ele foi lá e deu recado para o goleiro. Tem que respeitar. E agora tá lá. Dois. Um. Que precisão no passe. Que precisão na cabeçada, hein, Vitão? Foi tudo perfeito, Edson. O Gerson do lado esquerdo levantou essa bola. Na cabeça é isso. Vai sair da vila com os três pontos. E o Santos tem a posse na bola. Uma falta cobrada. Lucas Lima levantou. Bola testada. Vai lá o goleiro. Largou. Bingo! Rodrigo Fernandes empata o jogo. Gol do Santos. Ao sete. Uma bola levantada na grande área. O goleiro Matheus Cunha largou. E o Rodrigo Fernandes, uruguaio, tava lá pra empatar o jogo pro Santos. E agora tá lá. Dois. Também dois. Ah, quero tudo explicadinho, Vitão. Dá um olho, Flamengo, Edson. A falta cobrada pelo Lucas Lima. Encontrou o Messias na grande área. Ele venceu a disputa de cabeça com o Léo Pereira. Testou firme. A bola quicou. O goleiro Matheus Cunha rebateu pro lado. Mas aí, quem chegou ali pra pegar o rebote, mesmo com o Ayrton na marcação, foi o Rodrigo. É um bom momento no Flamengo, virou o pulgar, tentou. Gabi, a defesa corta de novo, volta fora da área para Gerson. É o Flamengo imprensando o Santos, tentando o gol do desempate. Dois a dois é o marcador. Flamengo ganhava, deixou empatar. Flamengo desempatou, deixou empatar de novo. Olha a bola pro Gerson, a bola na área. Bingo! Flamengo! Gol! Do Flamengo! Gerson é o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro. Ele levantou a bola na esquerda pro pulgar. Fez o complemento pulgar no interior da grande área. Depois do passe do Gerson, mais um passe do Gerson agora pra desempatar do pé do pulgar. Boa, 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 pulgar! Meteu essa em pulgar. Aos doze o Flamengo desempatou o jogo na vila. E ele foi lá e deu o recado pro goleiro. Tem que respeitar! E agora tá lá! Três! Dois! Olha os versos aí, Vitão! E sempre ali pela esquerda, com uma jogada muito bem trabalhada e novamente com o Cebolinha, que é quem mais quer jogo. O Cebolinha rabiscou lá pela esquerda. Entra ali, entre a bola e o jogador do Flamengo, mas o juiz levanta o braço e termina o jogo na vila! Três! Santos! Dois! Marcando Cebolinha, Everton Ribeiro e pulgar pro Flamengo, descontando Mendoza e Rodrigo Fernandes pro Santos. Três a dois!